E aí, como vocês estão? Estão bem? Muito bem! Estão em casa, se resguardando? Muito bem! Continuem assim, tá bom? Sempre tomando todas as medidas de precaução, todas as necessárias para vocês continuarem com saúde, tá bom? Ficar em casa, lavar as mãos, tá bom? Usar máscara quando precisar sair, certo? Então, olha só, já que está todo mundo ok, nós vamos agora iniciar uma nova unidade do nosso livro. Olha que legal! Como foi a prova? Gostaram das avaliações? Foi bom? Muito bem! Acabou as avaliações, estamos iniciando tudo de novo, começando tudo de novo. Novo conteúdo, novo vocabulário, coisas novas para a gente aprender, ok? Então, vamos lá? Vamos nos organizar? Estão naquele lugarzinho especial da casa de vocês, iluminado, arejado, silencioso, para que vocês consigam se concentrar na nossa aula? Muito bem! E o material? Já organizaram o nosso material? Ah, vocês não sabem qual é o material da aula de hoje? Pois eu vou dizer para vocês, nós vamos usar o nosso livro, tá bom? Então, take your book and your pencil and your eraser, ok? Peguem aí todo o material de vocês. Eu espero aqui, rapidão, vai lá! Pronto? Are you ready? Here you go! Muito bem! Então, nós vamos iniciar hoje uma nova unidade do nosso livro. E olha o título da nossa unidade, olha! Agora, a farm, alguém conhece essa palavra? Vocês já ouviram falar essa palavra? O que será que nós vamos falar? O que será que se trata essa unidade? É unit 7, page 52, ok? Então, já open your book, page 52. E aí, nós temos a nossa unidade, a farm. Look at the picture, ok? Prestem atenção nessa imagem. Vocês acham que o nosso vocabulário é sobre o quê? Nós temos aqui o quê? Nós temos muitos animais, não temos? Temos muita vegetação, muito verde, poucas construções. Que características são essas? São características de uma cidade, city, ou do campo, countryside. Lembram que vimos isso mês passado? City or countryside. Lembram das características? Vamos lembrar rapidinho. City, builds, many builds, many people, traffic. And countryside, many animals, few people, few builds, many trees. Não foi mesmo isso que nós vimos? Então, nós temos aqui o quê? City or countryside. Muito bem. Countryside. Nós estamos no campo. As características que estamos vendo nessa imagem é de campo. Muito bem. Countryside. E a farm, quer dizer o quê? Por conta dessa imagem que vocês estão observando. O que é que vocês conseguem já dizer aí de cara o que significa farm? Não sabem? Farm é fazenda. Olha aí, muitos porquinhos, cavalos, vacas, galinhas, patos, vários animais. E esse senhor aqui? Esse homem, o que ele está fazendo? Ele está o quê? Alimentando os animais. Nós temos um campo bem aberto, muita vegetação, uma fazenda. E vocês, conhecem uma fazenda? Já foram em alguma fazenda, algum sítio bem grande? Já? É legal, não é? É muito bom. A gente consegue brincar, consegue correr bastante, ver os animais, brinca com os animais. É bem divertido. Então, a nossa unidade, que nós estamos iniciando hoje, ela é sobre a fazenda. E nós vamos conhecer alguns animais que vivem na fazenda. Em português mesmo, me digam aí, digam aí para o orientador de vocês. Quais são os animais que vivem em uma fazenda? Nós temos o quê? Cavalos, temos porquinhos, galinhas, galo, pato. Nós temos aqui o carneiro, temos a vaca. Será que tem leão na fazenda? Não, não é? Não tem leão na fazenda. Será que tem tigre? Elefante? Jacaré? Esses animais não vivem em uma fazenda. Mas será que tem cachorro? Sim, cachorro também pode ter na fazenda. Gato? Também pode ter. Além desses aqui que nós já falamos, não é? Pois bem, nós vamos conhecer hoje esse vocabulário de animais da fazenda, que nós chamamos de farm animals, ok? Farm animals. E eu tenho aqui para vocês uma imagem de quê? De uma fazenda. Farm, ok? Farm. Então, vamos conhecer agora os nomes em inglês desses animais. Olha só, nós temos quem aqui? Uma galinha. Nós temos quem aqui? O galo, que é rooster, ok? Rooster. É uma pronuncia mais complicadinha de todos os que nós vamos ver hoje. É o mais complicadinho, porque a gente tem que embolar um pouquinho mais a nossa língua para falar. Rooster. Ok? E temos aí, ó, duck. Duck. Ok? Ham. Chicken. Rooster. Duck. Very good. Continuous. Nós temos aí horse. Horse. E temos o call. Call. And duck. Gente, ó, esse não vai ter lá no nosso livro, tá? Eu coloquei aí para vocês aprenderem. Por quê? Porque aqui, na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, a gente costuma muito ver esse animalzinho aí nos sítios e na fazenda. Quem sabe que o animal é esse animal, quem sabe que o animal é esse aí? Muito bem. É o burrinho, o burro, o jumento, que a gente chama também, né? E em inglês é duck. Duck. Ok? Aí nós temos quem? Pig. 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 And sheep. Ok? Pig. Sheep. Pig. Sheep. Very good. E olha só aí na nossa página, a página 53, nós temos a música do Old MacDonald Had a Farm. Essa música eu acho que vocês já conhecem ela. Eu vou colocar aqui para nós ouvirmos ela, tá bom? Então vamos ouvir e cantar. Acompanhem a música aí na página do livro de vocês. Let's sing. Acompanhe. E-I-E-I-O E no farm he had a cow E-I-E-I-O With a moo-moo here and a moo-moo there Here a moo, there a moo Everywhere a moo-moo Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-O Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-O And on the farm he had a horse E-I-E-I-O With a mate-nate here and a mate-nate there Here a mate, there a mate Everywhere a mate Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-O Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-O And on the farm he had a duck E-I-E-I-O With a quack-quack here and a quack-quack there Here a quack, there a quack Everywhere a quack-quack Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-O Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-O And on the farm he had a pig E-I-E-I-I-O With a quack-quack here and a quack-quack there Here a quack, there a quack Everywhere a quack-quack Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-I-O Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-I-O And on the farm he had a pig E-I-E-I-O With a I'm here and a I'm I'm there Here a I'm, there a I'm Everywhere a I'm I'm Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-I-O Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-I-O And on the farm he had a pig E-I-E-I-I-O With a baa baa here and a baa baa there Here a baa, there a baa Everywhere a baa baa Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-I-O Old Mac Donald had a farm E-I-E-I-I-O And on the farm he had a rooster Abba baa, ea baa 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 hi E-i-e-i-o Gostaram da música Old MacDonald? Bem legal, não é? Depois eu vou trazer o videozinho para vocês. Por enquanto, vamos ficar só com a música, porque eu queria que vocês observassem o quê? Que vocês observassem que ele vai só trocando o nome dos animais e o som que esses animais produzem. Vocês conhecem os sons que esses animais fazem? Conhecem os animais que nós conhecemos hoje? Quais foram? Vamos lembrar, ó, chicken or hen, não é? Rooster, duck, cow, horse, duck, donkey, pig, sheep, yes? Yes, e ele vai só trocando e mudando o som que esses animais produzem. Vamos ouvir, então, o som dos animais? Ele vai falar o nome e o som, tá? Name and sound, ok? Listen. Cow 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 Sheep Sheep Horse Horse Pig Pig Hen Hen Dog Quem é esse, gente? É o cachorro? Cachorrinho, dog, tá? Mas eu não coloquei ele aqui porque ele não vai entrar agora. Duck Duck Cat Cat Rooster 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 Ok, gostaram dos sons dos animais? Vocês conheciam esses sons? Apareceu aí o dog and cat, não foi? Mas esses eu não coloquei aqui porque eles não vão entrar agora. Porque nós vamos estudar eles em outro tipo de animal mais na frente, tá bom? Então, olha só, nós vimos aí todos os animais e os sons que eles reproduzem. Vamos só repetir aqui o nome dos animais, vamos lá, ó. Cow Cow Sheep Sheep eurs And we're not always the first name. So, the other nice word. Sheep 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 Muito bem Então olha só Escutem mais uma vez a musiquinha Do Old MacDonald Do livro de vocês Que na próxima aula nós vamos dar continuidade E eu vou trazer também pra vocês O vídeo dessa música pra gente assistir Que ele é bem legal E para a nossa homework Eu quero que vocês respondam A page 54 O que vocês vão fazer nessa página Vocês vão lá no finalzinho Do nosso livro Vão cut and glue Vão cortar e colar O nome dos animais Nas respectivas imagens Que tem aí na página 54 Ok? Então na próxima aula Nós vamos fazer a correção da nossa Atividade também Tá bom? Então eu espero Que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje See you next video Bye bye Tchau 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 Tchau